A apaixonada da Argentina, no primeiro jogo o Atlético Mineiro venceu por 4 a 0, obteve uma vantagem expressiva, vantagem essa que deixou esta torcida quase que no desespero, a ponto de nesta madrugada jogar bombas no hotel, cantar e fazer buzinaços em frente ao hotel onde estava o Atlético Mineiro. Mas o time brasileiro tranquilo vem a campo com tudo, vem com a alma de guerreiro, a alma do galo mineiro. O Atlético Mineiro é Brasil hoje, Brasil e Argentina. Rosário Central, dono da casa, no estádio gigante de Arroito, construído especialmente para a Copa do Mundo de 1978. Aí você vê o time argentino entrando em campo e sente o clima. Esta torcida vai à loucura quando o seu time entra em campo. O Atlético Mineiro entrou em campo a questão de 5 minutos exatamente para receber a vaia, para sentir o clima, para entrar em fase com toda essa emoção e a grande expectativa de um jogão de bola. Atlético Mineiro e Rosário Central. O Rosário Central está escalado desse jeito. Quem informa é o repórter Péricles de Sousa. Chega mais. Boa noite Luiz Alfredo, boa noite Orlando Duarte, telespectador, amigo aí do SBT. O Rosário vem com tudo, com força total para pressionar a equipe do Atlético. Quero uma boa vitória e tem apenas uma mudança em relação ao time da semana passada que foi doleado por 4 a 0 pelo Atlético Mineiro. É o jogador Daniele. Sai do time e entra em seu lugar o jogador que é o... Exatamente o Kardec, o número 17. Ele entrou e é o objetivo do Teclo Sof, reforçar o ataque. Anote aí a escalação do time do Rosário. Número 12, Bonano. 4, Ordonhês. 2, Carbonari. 6, Lusenhoff. 15, Graff. 22, é o Colbet. O 10, é o Palma. 20, é o Sanches. 11, Gordilo. 17, o Kardec que entrou no time. E o número 9 é o da Silva. Esse é o time da casa do Rosário Central. Essa torcida ensandecida, apaixonada. Mas o Galo Mineiro de Tafarel vem com sua experiência, com seu espírito guerreiro, com a vantagem de 4 a 0. Luiz Ceará, como é que joga o Galo Brasileiro? Olha, utiliza o Fred Orlando Duarte, amigos de todo o Brasil do SBT. O Galo não tem medo de nada e está atrás do bi da Copa Comebol. Sai de Tafarel, número 1, o Goldinho, número 2. 15, Ademir. 4, Ronaldo. E meia dúzia, Paulo Roberto. 25, Éder Lopes. 8, o Carvalho do Atlético Mineiro Ceará. Traz uma, uma, um coelho da cartola mágica do Procópio. É uma surpresa para todo mundo porque foi resolvido hoje à tarde. O Eule está no banco com o número 16. O Filho do Vento pode entrar a qualquer momento, Luiz Alfredo. Porque o couro aqui vai comer feio, viu? Nós já pudemos ver isso pela madrugada. E se precisar do Eule, para o segundo tempo ele vai voar, hein? Ele esteve aqui na Copa de 78, sentiu o clima naquele jogo Brasil 0-Argentina 0. E vive agora com você essa emoção total da disputa do título da Copa Comebol. O premiado Orlando Duarte. Boa noite, Landão. Boa noite, Luiz Alfredo. Boa noite, amigos do SBT. Boa noite, Luiz Ceará. Boa noite, Pericles. A verdade é que isso não é um jogo de futebol. Isso é uma guerra. O ambiente é de guerra. Poderemos ter um jogo. Tanto é que o árbitro ainda não começou a partida, porque está tentando fazer com que os torcedores desçam das balaús. Estão sendo jogadas bombas contra as duas áreas. E essas bombas são aquelas que jogaram de madrugada. Agora, para efeito histórico, só o Brasil ganhou a Comebol até agora. Esta é a quarta edição e tivemos as vitórias do Atlético Mineiro em 92, do Botafogo em 93, do São Paulo em 94. E o Atlético está próximo de ganhar uma vez mais, Luiz Alfredo. Aí você vê o Uruguai, o Ernesto Filho. E ele deu a falta. Está dizendo que é mais para trás. Olha aí, você está revendo a falta. Pé esquerdo do Ademir, uma falta brava, hein? Está até revendo por esse ângulo aí, a capinada que deu o Ademir. Cobrança de palma, bola perigosa. Está na área, o desvio. Carlos está ali brigando. Doriva tenta o complemento. Doriva de novo. Tenta dar o corte e não consegue. Dinho, repõe o Rosário, que é pressão total. Começo dramático desse jogão de bola ao vivo para você. Eder Lopes não consegue. Olha a bomba. Bateu no Ademir, no bate e rebate. Pedem pênalti os torcedores do Rosário. Pressionam o Ernesto Felipe. E a bola é para o Atlético. Você está vendo aí o Sanches reclamando. E ele dá a reposição de bola para o Atlético Mineiro. O pênalti se caracteriza pela intenção. Quando o jogador vai com a mão. Notem bem que ele chuta, bate no braço dele. Mas com o braço em atitude passiva. E a bola sai, mas não tem nada a ver. Não houve o pênalti. Aí a cobrança do Taparel mandando para frente. Havia um impedimento do ataque do Atlético. Dez minutos passados, primeiro tempo. Copa Comebol, final ao vivo. Atlético 0, Rosário 0. Pelo meio trabalho do Sanches. Doriva fica na marcação dele. Leandro volta para marcar. Este é o Carbonari. Olha como o Atlético voltou todo. Está se mandando Lusenhoff. Está aí o Alemão se mandando. Carlos fica nele. Boa antecipação de Eder Lopes. Sai da marcação. Briga por ela. Um jogo de raça. A bola é disputada metro a metro. Falta, confirma, Ernesto Felipe. Calma no pé. Lá no fundo, o Taparel. A bola bate na barreira. Sobrou na área. Olha o perigo. No bate, rebate. Taparel está esperto. Taparel está lá. E olha o contra-ataque com Leandro. Olha o Atlético fugindo. Renaldo pela direita. Hérgio pelo meio. Leandro tenta e falta nele. Apertura. Para fora. Tiro de meta. Vacilou, Gordídeo. Tiro de meta para o Atlético Mineiro. Olha essa câmera. Dá para você ver toda a movimentação do ataque, da defesa. E como o Taparel estava bem colocado. E aí você está ao lado do Taparel. Aí o Procópio sai agora e pede calma para o time, tá? Pediu principalmente para o Reinaldo ter calma na posição da bola, para não ficar apavorado não. Para tocar legal a bola, porque ele está acreditando que o time está equilibrando. E o Taparel está reclamando lá, hein? Pedradas. Que não tem condição para bater o tiro de meta. Acontece que quando a gente chegou aqui, o pessoal dizia para nós, o pessoal da área técnica aqui, da equipe aqui, dizia o seguinte. Eles jogam de tudo aqui. E principalmente, aquelas moedas, dinheiro, né? Jogaram de tudo. Agora o dinheiro não veio ainda, Júlio Zalfredo. Não veio, né? Arrecadação está baixa. Está baixa a arrecadação. Esse é o Bonano. Estou gostando do Atlético Mineiro. Quero saber se o Orlando está gostando também, hein? Defensivamente bem. No meio campo marcando. Está precisando soltar um pouco mais rapidamente a bola. E o Reinaldo no ataque é o único que está destoando um pouco. Porque da sua velocidade depende do Atlético. Mas está aguentando bem, Luiz Zalfredo. Olha o Santos. Este é o Palma. Chefe do meio de campo do Rosário. Ordonhês no domínio. Tintor, atenção, perigo, olha a bola, cruzamento da Silva. Gol! Da Silva! Aos 22 e 40 deste primeiro tempo. Da Silva numa jogada muito bem desenhada pelo Ordonhês. Da Silva num complemento até que sutil. Estoura de alegria. A torcida do Rosário Central, olha só. Paulo Roberto teve que sair na primeira bola. Aí o toque nesse cruzamento preciso. Da Silva de prima. Não sei nem se estava impedido aquele jogador ali, ó. Estava na direção da bola, ó. Esse aí, ó. Ó. Ó, esse aí, ó. Mas tinha o jogador do Atlético lá atrás, ó. Outro ângulo pra você. E a bola tá rolando, hein. Ó, Doriva dividendo. 1 a 0 para o Rosário Central. Orlando Duarte. Agora tá 4 a 1. Rosário tem que fazer mais 3 pra ir para os penais. Mas o Atlético tem boa equipe. Foi um título bem na marcação. O time do Atlético está resistindo bem. Esse estádio pode parecer pro senhor telespectador que tem um gramado em pequenas dimensões. Mas não são as dimensões da Copa do Mundo. 105 por 70 luz ao tempo. Cobrança no escanteio de palmo. 1 a 0 a torcida do Rosário. Vai ao delírio com esse 1 a 0. Lembra bem, o Orlando significa 4 a 1 na decisão. Ó o Leandro. Gordilho sai atrás dele. Tá todo mundo muito longe do Leandro. Ele carrega. Carrega e a entrada faltosa do Kardec. Luiz. Oi. Esse jogador que fez o gol aí, o Ruben Fernando da Silva, de 27 anos. E do atual grupo, é o jogador que mais gols marcou no campeonato argentino. 48 gols. Da Silva, uruguaio, autor do primeiro gol, 22 e 40. Agora temos 24 e 40. 1 a 0, Rosário. Da Silva, uruguaio, fez 1 a 0 pro Rosário argentino. Fala o Roberto na área. Ninguém chegou nela. É tiro de meta pro Rosário Central. Luiz, mais um detalhe. O dia 19 de dezembro hoje é uma data que marca a vida do Atlético Mineiro e do Rosário Central também. Nesse dia, em 1971, o Galo se tornava o primeiro campeão brasileiro, vencendo o Botafogo por 1 a 0. Gol de Darío no Maracanã. E o Rosário, no mesmo ano, chegava à final do campeonato argentino para enfrentar o São Lourenço e foi campeão. Venceu por 2 a 1. Depois de 24 anos, se reencontram aqui, no gigante de Arroito. 1 a 0 pro Rosário. Da Silva. Pelo meio, trabalho. Sopra de bola do Doriba que não chegou legal. Tá aí o Palma. Tu tá vendo que o número 10 é o carimbador do time. Doriba fica em cima dele. Faz a volta, procura alguém. Todê no meio. Dinho. Rasgou, Ederlópez. Tirou do jeito que deu. Lusengoff. Essa defesa do Atlético não tá conseguindo respirar. Chega Carbonari. Agora dá tranquilidade. Doriba faz a volta, mas acaba perdendo. Carbonari. Olha onde tá o zagueiro. Palma. Gol de. Sanches tirou de um. Tirou de outro. Atenção. Tafarel. Chutou. Fraco, fraco, fraco. O Sanches foi fazendo a fila. Olha só como ele foi envolvendo. Saiu do Paulo Roberto, do Éder Lopes. Mas bateu fraco porque o Ronaldão tava lá dividido com ele. Meio de campo do Atlético não acha a bola, viu Orlando? Tá indo aí, ó. Ordonhês. Da Silva. Valeu o perigo no cruzamento. Tafarel foi dela. Aí a Tafarel ficou. Paulo Roberto tirou dali. Tenta chegar Leandro, não consegue. Agora eu tô vendo o Procote preocupado, hein? Muita pressão. Muita pressão do Rossário Central que vai ganhando de 1 a 0. Palma. Aí a tranquilidade do Leandro. Ó, ele não tem ninguém. Não tem flecha nenhuma pra lançar esse contra-ataque. Agora boa, bola na direita pro Dinho. Saiu Lussenhoff pra marcação. No meio tá sozinho o Dinho brigando com todo mundo. Acabou dando certo pro Doriva. O passe errado, pecado de bola do Édio. Viu o Leandro ajudando pela esquerda. E agora o contra-ataque. Que a Demir tenta tirar. Da Silva falta nele. Agora pra valer. 17 de março, Rio de Janeiro. Grande prêmio do Brasil de Fórmula Indy. Só aqui, no SBT. Jô Soares, 11 e meia. Hoje, depois do futebol. Olha os dois zagueiros indo pra área. O dois, Carbonari. E o seis. Lussenhoff, 30 minutos. 1 a 0 pro Rosário. Olha a sobra no desvio. Tá! Farel tá lá! É uma barreira. Vale a pena ver de novo. Olha a bola sobra ali na grande área. Depois, de prima batida, houve o desvio do Ronaldo e o Tafarel tava lá. Olha a bola bate, desvia no Ronaldo e o da Silva não acha. O Procópio vai encostar mais a marcação até o meio campo, porque ele tá fazendo sinal aqui. Olha a roubada de bola, Leandro. Aí ele não tem ninguém em falta. Ele também precisa fazer com que o Leandro saia da esquerda e venha mais pro meio. Olha essa boa bola do Ronaldo. Foi empurrada, tá levando vantagem. É, tiro de meta, deu bandeira. Vamos ver a falta. Palma! Palma! De novo o Rosário. Falta do Ronaldo! Falta feio, hein? Olha na refeição, ó. Falta pra cartão, hein? Só que não saiu o cartão não, né? Ficou barato esse. Esse ficou barato pro Ronaldo. De graça. Cafarelo orienta aqui sem falar. Palma, mais pra cruzamento do que pra bater direto. Na tentativa de jogada ensaiada, Doriva tá na área. Chegou rasgando, tirou do jeito que deu. Se safa o Atlético com o Ronaldo. Ele aí na marcação do da Silva. Lateral grato e chega lá na frente pra cobrar o lateral. Bola tá na área. Tirou o Carlos. Valeu palma de prima. Tiro de meta, tranquilidade pro Taparelo. Ficou feio, agora tem um negócio que eu queria te mostrar aí. Até não sei, eu tenho uma dúvida aqui. O Ronaldo podia resolver isso. Tá vendo o placar ali? Tá dando tempo de jogo, rapaz. Você é proibido, não? É, mas... Vocês estão vendo. São dois meses, por quê? É proibido. Já que você falou no tempo, você no Brasil viu. 35 minutos passados. Primeiro tempo. Rosário Central 1. Gole da Silva aos 22 e 40. Atlético Mineiro 0. Em termos de decisão, 4 a 1 pro Atlético. Esse é o Palma. 1 a 0 pro Rosário aqui em Rosário. No gigante de Arrojito. Defilição. Decisão da Copa Clomebol ao vivo pra você. Palma. Boa metida de bola pro Cordê. O Sanches tá ali, bateu fácil. Tá pro Taparelo. Até o gol, olha só como ele bate fraco. Mostrando tensão. Até o gol do da Silva, a bola veio chorando. A tensão da responsabilidade dos atacantes em conseguir os gols. É verdade. Eles sabem que estão enfrentando um goleiro tetracampeão mundial. E sabem também que eles têm que fazer muitos gols. Então, agora o impedimento do ataque do Atlético. Aí o Kardec. Boa metida na esquerda pro Graff. Cordê trabalhando com o Sanches, falta. A falta foi do Carlos. Sobrou alguma coisa ali no chão. Que que foi? Relógio, santinho. Mais uma pedra. Mais uma pedra. Olha por todos os ângulos. Você vai revendo. E agora vê Taparelo. Orientando a barreira, protegendo o canto direito do seu gol. Ele pediu o 4, você ouviu? Carbonari, a bomba! Gol! Carbonari! Faz 2 a 0. Taffarel, que pecado. Carbonari! Numa cobrança de falta. Saiu o cartão vermelho, hein? Aí, repete, Carbonari. Taparelo não segurou. O que que ouviu, do Ceará? Acho que Paulo Roberto e aquele zagueirão, hein? Ele conhecido internacionalmente como Lúcia Hoffman. Acho que os dois tomaram vermelho. É, na verdade, foi uma briga ali pra pegar a bola, pra colocar no meio campo, pra recomeçar a partida. Paulo Roberto, Lúcia Hoffman, da Silva, todo mundo ali embolado. Chega 2 a 0, o Rosário Central. Cursos, Paulo Roberto, Lúcia Hoffman. E aí? Quem sai perdendo? Sai perdendo o time do Rosário. Porque esse Lúcia Hoffman, além de estar jogando duro e marcando o ataque do atleta, esse Lúcia Hoffman ainda ia ao ataque. O Paulo Roberto estava fraco na partida. É fácil cobrir ali e chegar numa posição boa na partida. Nova saída, 39 e 30, 10 de cada lado. Olha o Taparel. Dinho tá lá. A pressão total, bomba no campo, tá sozinho. Olha o perigo. Gol! O Cardetti! E acabaram quebrando o vidro aqui da cabine. Lamentável. 3 a 0. O gol de Cardetti. Aos 40 minutos. Cardetti faz 3 a 0. E o jogo fica dramático. Dramático, dramático. Orlando Duarte. O pior foi que cobraram completamente o vidro que nos separa do público. Com um comportamento realmente abaixo da expectativa. De gente que tem que ser sereno. Tem que ser tranquilo. Tem que ser tranquilo. E essa falta de tranquilidade é que me irrita, viu? Futebol tem que ser entretenimento. E as pessoas perdem a cabeça. E o Atlético perdeu o espaço aí. E a coisa está agora, claro, pelo Rosário. Vai ter que mexer o Procópio. Em termos de decisão, fica 4 a 3 pro Rosário. Pro Atlético, perdão. Atlético fez 4 em Belo Horizonte. O Rosário, no primeiro tempo, faz 3 a 0. Havia um impedimento ali. O jogo fica dramático, hein? Expectativa de um segundo tempo. Demais, demais, demais de emoção pra você. 3 a 0 pro Rosário. Nós temos dois convidados especiais. O Cairo, que não pôde viajar porque tá machucado. Não pôde vir aqui, fez aquele golaço nos 2 a 0. E o nosso Renato, ex-craque do São Paulo, do Guarani e do Atlético Mineiro. Olha essa esticada de bola na esquerda da Silva. Ele virou, limpou. Tinho chegou. Quase 42 do primeiro tempo. O negócio é segurar esse 3 a 0 pra voltar com mais estabilidade emocional. Quem sabe o Euler. Valeu, Palma. A sobra de bola. E a falta. Eu vou dizer pra vocês que o Cairo é convidado especial. O Renato, eu acho que eu tenho a impressão de ter um recorde. O Renato, eu me lembro, ele vai lembrar pra você no intervalo qual o jogo. Mas ele fez 3 gols em 3 minutos. E ainda chamava o Renato de pé músico, porque é do tamanhão do pé dele. Dois cracaços presentes no intervalo com o Asmar do Oliveira. Analisando esse primeiro tempo dramático de 3 a 0 para o Rosário Central. 4 a 3 em termos de decisão. E a Copa Comebol ao vivo pra você. Sai jogando com o D. Pela direita, Ordonhês. Palma tá se mexendo bastante, tem liberdade. Gordilho também. Olha o Leandro tentando a marcação. Luizão deu a vantagem. Aí a falta do Leandro, do 11, do Atlético em cima do 11. Do Rosário e outra falta. Já tá revendo aí? Trombada do Eder Lopes. Luiz. Oi? Não tem a dúvida que o Procópio, pelo que eu tô vendo na cara dele aqui, ele vai conversar com os jogadores. E deve mudar o ânimo também do time. Não só o time, como o ânimo do time. Aí a barreira do Atlético Mineiro. 3 a 0 para o Rosário Central. 4 a 3 em termos de decisão. Quase 44 minutos deste primeiro tempo. Público aqui já fica em pé. Todo mundo na área, olha a cobrança de falta. Tira o Ronaldo no desvio. E olha o Dinho encarando o Carbonari. Vai ser uma guerra. Nossa Senhora. Olha, veja no replay, olha. O número 2 aqui no primeiro plano. Puxa o Dinho pelo braço e tal. É escanteio. Jogadores do Atlético não podem cair nessa provocação, nessa catimba do torsário central. Era péssimo pro outro, o time do Atlético. Bem na bola, Eder Lopes. O D pega a sobra. Ronaldão sobe. No bate e rebate. Olha essa bola dentro. Sanches Tafarel. Chegou. Falta. Na pequena área não pode chutar o goleiro. Mas o Tafarel soltou essa. Olha só na repetição. De prima, a bola na área. Virou o Sanches. Tafarel segurou. Foi na bola. Já com ela na mão, o Carbonari chutou. Veja por esse ângulo, você ao lado do gol do Carbonari, como vê a falta, Orlando. Falta do atacante no goleiro. O goleiro na sua pequena área é protegido. Mas se não houver nada, ele soltando a bola, o atacante pode entrar. Mas o que aconteceu foi que ele entrou no corpo do goleiro do Atlético. Saiu o Doriva lutando. É um guerreiro. Boa jogada do Doriva. Tá na área. Bateu. Pra fora. Que grande jogada do Doriva pela esquerda. Não sei se o Ezio veja na repetição. Tava marcado, ele tentou direto. Teria sido a melhor opção. Olha você atrás do gol. Argentino vem a bola pra fora. Passamos dos 45, quase 46. Trabalho de Kardec, 3 a 0 pro Rosário Central. 4 a 0 pro Atlético no primeiro jogo. 3 a 0 no primeiro tempo. É muito, Orlando. Olha o Procópio preocupado com razão. A verdade indiscutível é que o Rosário jogou muito mais que o Atlético. Rosário foi mais ataque. Rosário pôs mais coração, mais alma. E o Atlético ficou isolado. E a defesa resistiu até certo ponto. Até 30 tomou um gol. Tudo bem. Era dentro do esperado. Mas aí desencadearam-se os erros. E o time do Rosário merece. Falta ao Atlético um pouco mais de força ofensiva. O senhor tem uma ideia. Só o Doriva chutou em gol. Só o Doriva chutou no gol do Rosário Central. Olha o Leandro ajudando, sendo marcado pelo Sanches. Bota a tranquilidade e bota a consciência na jogada. Municia do Doriva. Tá cercado. Aí é perigoso. Desviou com o D lateral para o Atlético. Olha o Carlos esticando. Chegou Graff na antecipação, lateral esquerdo. Da Silva o centroavante. Boa bola, Ronaldo tá ali na sobra. Sanches virou, olha o perigo. Bateu! Pra fora! Quase, 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 Sanches. Olha só na repetição. Ele faz a volta no Ronaldo. Bate forte, passou raspando. Assustando todo mundo. Bateu na trave. Olha por esse ângulo aí, ó. A gente vê como ela descascou a trave do Taparel. Final do primeiro tempo, Ceará. Ah, pois não, tô ao lado do técnico Procópio. Procópio, Ceará de ter que conversar com os jogadores agora, né? Vamos conversar, tá nervoso. Fizemos, tomamos o segundo gol. E seguindo o terceiro, tá, vamos trocar. Vamos trocar, botar o Dedé e o Euler. Vamos ver se melhora. Legal, então confirmado aí, hein? Entram Euler e Dedé no time do Atlético no segundo tempo. Esse Procópio ouvido por Luiz Gerard. Daqui a pouco depois dos comerciais, Osmar de Oliveira chega com Nossos convidados especiais, Cairo e Renato, dois supercracks. Comentando este primeiro tempo de até aqui, Rosário Central 3. Atlético Mineiro 0. Em termos de decisão, Atlético 4, Rosário 3. Que drama, que guerra. Segura aí, Brasil. Fique ligado. O SBT faz o que é melhor pra você. Para este segundo tempo, que com certeza será dramático. Você vê o Rio Paraná, separando o Brasil e a Argentina. Em vários dos seus trechos. E aqui em Rosário, vê o estádio gigante de Arroito. No exato instante em que o Atlético Mineiro volta a campo. Eu pergunto pra Luiz Ceará, pra Péricles, se houve alguma alteração. Pelo lado aqui do Rosário, nenhuma modificação. Acabei de conversar com o técnico Zófilo, ele está satisfeito com a equipe. O Atlético Mineiro mudou, Luiz Alfredo. Saíram, saíram, é, entraram o Euler e também o Dedé. Quem é que saiu, Doriva? Saiu o... Os lábios, eu nem estou meio perdido. Sei que entrou o Euler, entrou o Dedé no lugar do Paulo Roberto, tinha sido expulso. Acho que saiu o Carlos e saiu o Ezio. O Ezio. Agora, a orientação principal do Procopio pra vocês, qual foi? Pra gente tentar jogar. Eu acho que, mesmo sofrendo três gols no primeiro tempo, nós ainda estamos na frente do placar, estamos com um a zero. E acho que a equipe tem que manter a tranquilidade e tentar jogar e segurar o máximo possível pra ver se a gente sai desse título daqui. Ok. E também, com certeza, deve estar nos planos desse time. Um golzinho, né, Luiz Alfredo? Pelo menos um golzinho. Um santo golzinho. O Euler é uma opção de velocidade, né, Orlando? É, opção de velocidade. E o Procopio, inteligentemente, também fortalece o meio campo. Porque o meio campo não jogou bem nesse primeiro tempo e o Rosário mereceu o placar. Arbitragem normal, expulsos Paulo Roberto e Lussenhoff. Agora, você falou que é uma transmissão ao vivo. É, literalmente. Estamos de volta ao vivo. Depois do vivo, aqui é ao vivo mesmo. 3 a 0 pro Rosário, 4 a 3 pro Atlético em termos de decisão, porque o Atlético fez 4 a 0 no Mineirão. Bola rolando no estado de Arroíten, Rosário. Vamos juntos nessa. Pra 45 minutos, com certeza de muita emoção. O Rosário tem 3 a 0 no placar de hoje. O Atlético fez 4 no Mineirão. O Rosário precisa de um gol pra decisão ir pros pênaltis. E Euler na primeira dele no jogo. Saiu o Dedé pela esquerda. Tá marcado por 2. É lateral pro Atlético. Começo do segundo tempo. Não tá valendo, não. Já havia sido anotada a falta e saiu o cartão, hein? Foi pro Leandro. Exatamente. Cartão para o número 11 do Atlético, Leandro. Olha a tabela perigosa. O Ademir tava ali na primeira bola. Ele apitou, o público reclama porque quer reclamar. Porque foi no terceiro lance que a bola sobrou com o atacante Rosário. Apitou a falta, não tem sequência de jogar. Tafarel tá preocupado. E a barreira protegendo o seu canto esquerdo. Tá ali o número 2, Carbonari, conversando com Palma. Expectativa em Rosário, 3 minutos. Quase, quase Palma. Essa ele assustou. Veja só na repetição. Como ele procurou o canto direito de Tafarel. Tava um pouquinho adiantado na bola, ó. Olha por esse ângulo. Reposição de bola do Rosário. A bola é do Atlético. Pela direita. Do ataque mineiro. Guinho tá lá na cobrança do lateral. Quatro minutos passados, segundo tempo. Doliva vai chegando. Boa, bola pro Euler na direita. Fez o corte, procurou a finta. Tá marcado pelo Carbonari. Por baixo chega o Carbonari. E o Doriva pede falta. Cobrança do lateral por Dinho. 3 a 0, Rosário no jogo. 4 a 3 Atlético em termos de decisão. Éder Lopes. Tenta pelo meio, não deu certo. Leandro é uma opção pela esquerda. Euler pela direita. Dominou, tá marcado pelo Graff. Tem a cobertura do Gordilho. Graff foi na bola. Aí a roubada do Doriva legal. Tentativa de cruzamento é escanteio pro Atlético. Começa bem o galo brasileiro. Esse segundo tempo. E olha, você pode se preparar. Vamos chegando a 5 minutos. Reveja o Doriva e o escanteio. Pode se preparar pra muita emoção, hein? Rosário ao vivo aqui pra você no SBT. Vagueirão Ademir foi pra área. Leandro na cobrança. Cobrança bem fechada. Tirou ali o Graff. A sobra de bola do Doriva. Pro Leandro. Ele olhou, caprichou, mandou direto. Olha aí. Salvou. Carbonari quase, 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 quase. Reinaldo. Que grande momento. Olha só o Leandro. O Euler não achou. E o Reinaldo botou pra fora, embaixo da trave. Olha só. Impressionante essa bola. Quase o galo chegou lá. Bola em jogo pela esquerda. O perigo é esse. Chega melhor Dinho. Doriva, tá aí a muralha. É esticada na direita pro Euler. Forte demais o impedimento anotado. Agora pra valer. 17 de março, Rio de Janeiro. Grande prêmio do Brasil de Fórmula Indy. Só aqui no SBT. Telecena de Natal. A única que é dupla e inconfundível. Da Silva sai da área o Ademir também. Pela esquerda chega o Gordidio. Éder Lopes fica na marcação do Coldé. Já trabalha o jogador, tem habilidade o Sanches. Chegou Doriva cometendo a falta. Empurrando o número 20 do Rosário. Estou meio afobado, Doriva, nessa. Olha, braço esquerdo. Faz falta e o árbitro está tendo uma excelente arbitragem. Você está revendo por todos os ângulos pra tirar qualquer dúvida que você possa ter. Esse é o Palma. Já surtou o Tafarel agora há pouco. 7 minutos, segundo tempo. 3 a 0, Rosário no jogo. 4 a 3, Atlético Mineiro na decisão. Palma ao Carbonari. Jeito ou força? O 10 bate com jeito. O 2 com força. Baixinho ali, o 10 está mais perto da bola. Autoriza o juiz. Ele rolou pro Carbonari. Tafarel está lá. E vai dar confusão isso aí. É, já deu confusão aqui, viu? A cobrança foi feita. Está atacando o Rosário. Palma. Olha o meio da Silva. Doriva está nessa. Palma na sutileza. Abre o compasso, salvou Ademir. Doriva toca pro Leandro. Agora é lançar o Euler. O filho do vento. Reinaldo está pela esquerda dele. Euler pela direita. Está marcado pelo Carbonari. Tem outro na sobra. Está difícil pro Reinaldo. Chegou Dedé. Nossa, chegou Kardec. Pra matar. Falta da Uji. Ernesto Felipe do Uruguai. Olha só de novo, ó. E quase que ele chutou ali na volta. Galo Mineiro no ataque. Leandro. É bom prender a bola por aí. Vamos tentar. Vamos tentar o gol. Éder Lopes. Olha aí o Euler. Quase, quase o Euler nessa. Grande momento do Atlético. Contra-ataque do Rosário. Jocão de bola ao vivo pra você no SBT. Olha a espicada de bola perigosa. Ronaldo tá ali. Cresce muito a torcida. Cresce muito a torcida aqui em Rosário. Fica mais emocionante e dramático o jogo. O Rosário Central tem 3 a 0 no jogo. O Atlético Mineiro 4 a 3 em termos de decisão. A torcida sente que é o momento dela. Olha que boa esticada na esquerda. Cruzamento do Graffi tá na área. Sanches bateu no Ronaldo. Outra vez o Graffi pela esquerda. Bateu no Dinho. Ronaldo vai na bola. Sobra do Dinho. Vão se transformando em guerreiros os jogadores do Atlético. Euler, filho do vento. Abre o compasso. Chegou Euler. De novo. Pra você Euler. Vamos fazer esse gol. Capricha. Tentou por cima. Perdeu uma grande chance Euler. Isso. Levanta a cabeça e vamos dar a volta por cima. Olha só como ele fugiu na velocidade. Aí. A bola quicou na hora que ele deu o toque. Quando o Reinaldo seria uma boa opção. Por cima no gol de Bonano. O Atlético vai impondo respeito. Vai impondo respeito. Houve a falta em cima do Euler. Que grande chance perdeu. O Rosário Central quase o quarto gol. Taparel saiu e se recupera no jogo. Reinaldo tenta brigar. Euler tá ali quase pra pegar o recuo. Vem na bola Dedé. Briga Leandro. Nossa que jogo disputado dramático. Euler Lopes. 17 minutos no segundo tempo. Dedé. É pra tabela, Reinaldo. É pra tabela. Viu pro lado errado o Carbonari tocou. Palma. Cacilva. Vinho melhor. Doriva. Isso. No toque consciente. Leandro com ele. Doriva na esquerda. Nessa vacilada. A recuperação agora é de Eder Lopes. Dedé. Reinaldo tá ali. Faz a volta. Recomeça o Atlético com o Leandro. Dá uma bela clareada na direita. Pro Dinho. Matou no peito. Botou no chão. Chama Euler. Mas é lateral pro Rosário. As duas alterações do Procópio resultaram em sucesso. Dedé e Euler deram muito mais personalidade ao jogo do Atlético nesse segundo tempo. Valeu Dinho tentando chegar. A cobertura ali é do Ademir. Cruzamento perigoso. Passa por todo mundo. Chega Dedé na bola. Do jeito que deu mandou pra frente. Brigando o Reinaldo ali. Ordonhês. Este é o Koldete. Euler tenta a antecipação. Consegue. A sobra é do Dinho. Doriva sai com ela. Euler. Dá uma clareada pro Leandro. É a habilidade e o talento no meio de campo. O Reinaldo tá marcado. Tá todo mundo marcado. Acabou perdendo a recuperação. É de Palma. O perigo é esse contra-ataque. Doriva fica pelo meio. Euler Lopes tenta. Chegando o Sanches. Ordonhês o lateral. Bate no Dedé. Ronaldo do jeito que deu botou pra fora. A cobrança é de Kardec. Palma. Lá na área. Da Silva na esquerda. Graf. Bota a bola no chão. Chegadinho faz a volta. Manda pra frente essa bola. Euler chegando. Boa bola do Euler. Boa roubada do Euler no ar. Tem o Leandro na esquerda. Limpou falta. Agora é pra valer. Ademir de novo. Sanches faz a volta. Tafarel salvou essa. Que jogada espetacular deste número 20, Sanches. Tafarel. 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 Repete. Tafarel. Agora bota pra fora o Rosário. Tiro de meta pro Atlético. Que defesa fantástica. Que jogada linda. Olha só. Eusofel. Oi. Só pra dar uma relaxada, viu. Porque também aqui embaixo o coração já tá na boca. Eu vou dar o time do Atlético que foi campeão em 19 de dezembro. Pela primeira vez campeão brasileiro em cima do Botafogo. Olha aí. Atenção Belo Horizonte. Pra vocês relembrarem. Renato. Humberto. Grafete. Vantuir e Odair. Vanderlei e Humberto Ramos. Ronaldo. Que tá aqui no banco como dirigente. Lola. Dario. E Romeu. Que massa do Atlético. E tá chegando. Dede. Esse é Eder Lopes. Meio de campo do Atlético avança. Boa bola pro Renato. Chegou do jeito que deu. Grafete tirou. No fim tá lá. Cruzamento. Tirou dali o Ademir. Botou pra fora esse campeão. É quem tá mancando no time do Atlético Mineiro. É o Leandro número 11. Você pode notar Luiz Alfredo ali ó. Dentro da área. Tá vendo? Tá mancando o Leandro número 11. Por isso o Gutenberg tá aqui no aquecimento. O professor Rui. Já botando o garotão. Em dia pra jogar meu filho. Tá lá o Gutenberg. A gente viu ele. E ó. Tá vendo? O Leandro. Mancando na perna esquerda. Olha esse cruzamento perigoso. O Tafarel é essa. A terceira defesa seguida é salvadora de Tafarel. Olha só a cabeçada do Sancho. Da Silva de Peito. O Tafarel tá lá. Agora você atrás do gol do Tafarel. Olha como ele vai na bola. Recebe a falta. Luiz. Bola cruzamento. Tafarel tá lá. E agora o técnico Procópio quase tomou uma garrafada, viu? Aqui no banco. E ele virou pro torcedor com muita raiva e disse assim. Índios. Tá o Gutenberg indo pro aquecimento e Tafarel mandando a bola. Aí o Procópio exagerou, viu? É um nervosismo. Um jogo de muita pensão. Nervosismo. O Nego joga uma garrafa, passa um centímetro na cabeça dele. Onde é que ele falasse aqui agora? E o Esquerado. Olha o Sancho de novo. Olha o Sancho de novo, ó. Boa cobertura do Ademir. Vinho pro Euler. Falta nele. Falta do Gra... Euler. Sai legal, sai legal. Daniele na cobertura lateral pro Atlético Mineiro. 25 minutos passados neste segundo tempo. Neste jogo, 3 a 0 pro Rosário. Na disputa do título, 4 a 3 pro Atlético. Uma luta contra o tempo. Olha essa bola. Vai, Euler. Atenção. Ela sai. Outra chance pro Euler. Pediu desculpa pro Renaldo. De novo. Olha, acompanha no replay. A bola subiu muito. Ele teve que se antecipar ao goleiro. Mas Renaldo era a opção. Você ao lado do gol ali, ó. Aí a falta do Ronaldo. Cartão amarelo pro número 4. Foi pro Ronaldo ou foi pro Dedé? Ronaldo. Pro Ronaldo. A gente tá revendo aqui a falta, ó. Sem bola, o Ronaldo atingiu o Kardec. Dois só na barreira. Palma mandou pra área. Tem que tirar essa bola daí. Isso, Ademir. A bola bateu nele. Kardec manda. No desvio de Ademir, escanteio pro Rosário. Nossa Senhora. 27 minutos do segundo tempo. Sobrança curta do Daniele. Doriva fica ali na marcação. Olha a tabela envolvendo pela esquerda. Cruzamento. Ademir tirou da área. Leandro. Sai dominando e olha. Tocou pro Euler. E o empata sozinho. Agora não. Tem três na marcação. Tentou o toque pro Leandro. O Rosário voltava com seis jogadores. Contra dois do Atlético. Agora o Santos. Pela esquerda, Gordilho. Só por aí ataca. Sempre pela esquerda. Cruzamento. A bola saiu. Tiro de meta pro Atlético. Deu. Tá tranquilo. Tiro de meta pro Atlético. Arnaldo bateu. Pra fora. Já havia indicação do impedimento aí, ó. Faltou habilidade. Faltou tranquilidade ao Atlético. E a jogada era livre. Vejam só. Se avança pelo meio e não passa a bola, que é uma dúvida quanto ao impedimento no silêncio. Mas naquele lance anterior, o jogador agarrou seu adversário numa atitude anti-esportiva. Se pudesse, o Trocópio dava um soco no Ronaldo. Olha o Ronaldão. Pressão total do Rosário. Daniele, palma. A bola bateu no juiz. Deriva fica na marcação. Olha essa esticada ali pro Santos. Vinho chega nele. Esse é o melhor jogador do Rosário no jogo. Graff no cruzamento aberto. O Taparel saiu dela. Pedeu. Bota pra fora. Agora escanteio. Olha só na repetição. Daqui a pouco, logo depois do futebol, bate-papo gostoso no jogo 11 e meia aqui no SBT. Palma chegou lá perto. Pediu, recebeu. Cruzamento é dele. Passou de todo mundo. Ademir mais uma vez. Olha a bola na área de novo. Olha o perigo ali, ó. No bate-rebate, Ademir tirou da área gigante. Palma de novo. Pressão bateu no Leandro. Escanteio pro Rosário, haja coração. Kardec. Cruzamento na área, tirou o Ronaldo. Sobra do Daniele. Pressão total do Rosário. Carbonário, zagueiro. Também um contra-ataque agora, uma beleza, hein? Euler tenta chegar, mas a bola tá mais pro Ordonhês. Por isso continua a pressão, Palma. Olha como nas costas do Dinho é o perigo. Ademir gigante. Doriva tirou. Doriva tirou. Reinaldo tá aí, ó. Leandro. Não consegue o lançamento. Chega rasgando, Eder Lopes. Bota pra fora. Na cara. Tem um comentado hoje, durante o dia, que não devia se aproximar pra nenhuma discussão. Expulsou os dois jogadores. Vamos ver quem sai perdendo. Esse menino, 17 anos, é juvenil. Ele tinha a sua grande oportunidade no jogo hoje. Ele devia ser expulso daquela bola em que se agarrou. Agora tá expulso o Dedé, que começou bem na partida. Um jogador que estava bem no jogo. Tem mais espaço agora, viu, Luiz Alpro. É, e agora... Nove contra nove, né, Ceará? Procópio vai substituir. Ele vai tirar o Reinaldo número 7 e vai colocar o número... 23, Alexandre? Entra o Dedé. No lugar do Dedé. Entra o 19. Entra o Gutenberg. Aí o Gutenberg se preparando pra entrar. Não foi autorizada. A entrada, o Procópio fica na bronca. Por razão, a bola tá na área do Atlético. Gigante, Ademir tirou da área. A sobra de bola é do Reinaldo pro Leandro. Tenta sair, ganha o lateral. Agora é pra valer. 17 de março, Rio de Janeiro. Grande prêmio do Brasil de Fórmula Indy. Só aqui no SBT. Jô Soares. Tate forte. Taparão acompanha tiro de meta. 35 minutos, segundo tempo. Que drama. Que luta. Rossário Central tem 3 a 0 no jogo. O Atlético Mineiro tem 4 a 3 na decisão do título. Tem 10 minutos de definição. Esse jogo dramático. Um dos mais emocionantes que eu pude assistir na minha vida. O SBT mostra ao vivo pra você. A decisão da Copa Comebol 95. Olha a chegada perigosa ali. Tirou o Eder Lopes. A sobra de bola do Carbonari. 9 contra 9. Dois expulsos de cada lado. Palma. Saiu do Leandro. Olha a sobra de bola. Daniele. Eder Lopes tá ali. Olha aí o perigo com... Pobersnick. Cruzamento lá em cima. Mais pro Ronaldo. Vai pra luta. O gigante. O Leandro machucado. Tenta sair. Não consegue. Palma. Manda pra área. Tafarel tá lá. É só de guerra aqui. Desde a madrugada foi isso. O jogo fica dramático. O Carbonari vai pra cobrança. Ele bate forte. Tafarel tá lá. Tafarel tá lá. E tô falando bem alto que é pra todo mundo ouvir aqui no estádio que quebraram o vidro. Então vão me ouvir. Gutenberg. Tafarel grande defesa. A tentativa muito... Tá muito longe o Euler. 4 a 3 em termos de decisão. Eder Lopes. Gutenberg bota no chão o galo brasileiro. Leandro tá olhando. O Euler tá muito longe dele. Gutenberg vai pra Flabella. Tenta sair da falta. Leandro bota no chão. Eder Lopes explode no jogador Daniele lateral atlético. Luiz. Oi. Tem mais uma mexida aqui. Mais um guerreiro em campo. Pois já que estamos falando em guerra. Entra, sai Ordonhês e entra exatamente o número 8, Colusso. Ele tira um lateral e bota um atacante. Ô bandeira. Que isso bandeira. Ô jogador saiu do lado do outro. Vamos em frente. E o juiz tá muito bom, né Orlando? O árbitro tá muito bem na partida. Um ou outro erro. Mas todos permitidos. Porque afinal de contas é uma guerra isso aqui. É um caldeirão. Calma. Pressão do Rosário. Vai se segurando o galo brasileiro. Pela esquerda, Carbonari. Ao vivo pra você a final da Copa Comebol 95. Direto de Rosário. Tentativa de prima. Muralha. Demir tá demais no jogo. Leandro vai brigar. Tá aí a fera do time deles, o Santos. Tá matando a pau. Olha o desvio. Tafarel. Chegou na bola. Demir botou pra fora. Que coisa de louco. A bola já tá rolando. Calma devolvendo. Olha aí, Tafarel. Tira daí, Demir. Que coisa de louco. A pressão é de Daniele pela esquerda. Calma de novo. Tá em todas. Bota na área. Tentativa. Éder Lopes tirou. Agora vai Euler brigar por ela. Chegou primeiro. Foi empurrado. Saiu da falta. Esse é o Euler. O que que é isso? Agora pra valer. 17 de março. Rio de Janeiro. Grande prêmio do Brasil de Fórmula Indy. Só aqui no SBT. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.